E aí gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje um pouquinho diferente. Então, como vocês viram aí no título, vou ensinar vocês a estar desligando a energia das portas USB com uma BIOS desse jeito aqui, porque tem várias BIOS de várias formas diferentes, vou estar ensinando isso aqui. Tem um vídeo no YouTube que o cara vai estar deixando na descrição aí, ele ajudou bastante, mas eu tive que encontrar de uma forma diferente, porque é uma BIOS diferente, a dele era mais antiga. Então, primeiro, para você entrar na BIOS, quando você estiver iniciando o computador, deve aparecer aqui do lado, tipo, DEL, F10, F2, ESC, o que aparecer, você aperta. No caso, você pode ficar apertando ESC, F2, DEL, tudo ao mesmo tempo, aí entra nisso. Aí tá. Aí como é que você faz? No caso, você vem aqui no F7, no modo avançado. Aí no modo avançado, vocês vêm APM Configuration. Aí, igual o cara do vídeo da descrição falou, é esse daqui, é RP Ready. Até fala aqui certinho, que vai permitir com que a BIOS desliga a energia do S4, S5, S5 e S5 são os estados. S5 é quando ele tá desligado, S4 eu não tenho certeza. Mas, aí, como tinha a opção aqui, ó, de deixar essa opção ligada pra desativar o S5 e o S4, os dois juntos assim, eu falei, ah, eu vou deixar os dois juntos, né? Aí é só você, no caso, os seus vão estar em Desabled, é só deixar como Enabled aqui. E, já pode vir aqui em Exit, aí vai provavelmente, aí você vem aqui em Salvar e Resetar. Põe o OK. Pronto. Aí, provavelmente, ele vai resetar, aí vocês só precisam de... ele vai iniciar agora, né? Aí, pra vocês testarem, você só desliga o computador novamente, aí vocês vão ver como é que vai estar funcionando. Pelo menos pra aqui funcionou, ó, tinha essa placa de som aqui que tava ligada o tempo todo, tinha que ficar desligando do USB agora, não precisa mais. E é isso aí, deixa um like no vídeo, se tiver alguma dúvida aí, pode mandar, né? Pra mim deu certo isso aqui, mas, quem sabe eu consiga ajudar. Até mais aí.